Reta final dos trabalhos aqui nos box, agora nós estamos mostrando, o fiscal já está anunciando que é para todo mundo se retirar, porque já está próximo do horário da corrida, o esporte está te mostrando para vocês essa saída, as equipes aqui, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, acabou de chegar aqui ao local, chegou a varinha pouca aqui no local, nesse dia 25, está aqui cumprimentando e conhecendo a equipe do Lucas de Graça, está visitando a equipe do Lucas de Graça aqui, e a gente vai acompanhando um pouquinho os bastidores, aqui é a parte que muita gente não vê das corridas, que é o que acontece nos box, nos bastidores, aqui o pessoal dando os últimos ajustes, tentando corrigir as falhas que houveram, os erros que aconteceram, as pancadas que houveram nos carros, agora é hora do acerto, porque daqui a pouco as máquinas aceleram, e nós vamos acompanhar tudo aqui direto do circuito montado no AIMB, em São Paulo, é o EPRIX São Paulo, de Fórmula E, no Sportsnet, o portal democrático do esporte, há 23 anos com você, estamos aí acompanhando tudo aqui, a galera, olha, olha o sambódromo, a casa do samba do carnaval paulista, público chegando, muita gente já aqui no autódromo, galera toda já aproveitando, aqui são os bastidores, é por aqui que sai, vai a saída por aqui, ó, os famosos carrinhos elétricos aqui, das equipes, ó, ali, os pilotos indo, galera toda já chegando e a gente voltando para a sala de imprensa aqui, ó, essa galera que está vindo no sentido contrário, né, só a maioria são das equipes que vão para os últimos acertos, os últimos ajustes antes do EPRIX de São Paulo, vamos mostrar mais um pouquinho dos bastidores, vamos lá, vamos comigo que eu vou mostrar mais para vocês aqui, porque rola uma festa aqui, é uma festa o negócio, ó, tem toda uma estrutura montada para o fã, para o torcedor, ó, ali tem um telão para a galera ver os melhores momentos, que é que a gente está bem em cima do retão, isso aqui é uma escada que vai passar por cima do retão, foi improvisado aqui, lógico, não é uma estrutura normal do sambódromo, não tem isso aqui normalmente, aqui é o final, ó, reta aqui, ó, aqui nós iremos conhecer o vencedor do EPRIX de São Paulo, brasileiro que é apaixonado por automobilismo, também curtindo os carros elétricos agora aqui em São Paulo, vou mostrar mais para vocês, aqui tem um centro aqui que fizeram, aqui os torcedores, os fãs se divertirem aqui, ó, vou mostrar para vocês, aqui é o centro de convivência, vamos dizer assim, né, ó, passou a coxinha aqui, ó, aqui é o pessoal pegando aquela gelada, ó, aquela, ó, aquela gelada, olha aqui, ó, todo o centro de hospitalidade, da Fórmula E, vamos passar aqui no meio da galera, agora o Sportsnet vai mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores, aqui a galera todinha, ó, ali é o bar, ó, por que que você acha que tem tanta fila? Tá um sol para cada um aqui, velho, aqui, ó, é só para tomar uma água, olha a fila, tudo tem fila, e você mostra o sucesso da Fórmula E em São Paulo, aqui tem uma brincadeira, ó, carro elétrico, futuro, agora é para o Sportsnet Games, aqui é a galera arrependendo nos jogos eletrônicos, olha aqui, ó, aí, ó, o pessoal acelerando aí os simuladores, ó, que são vários, ó, tá vendo, ó, olha o monte, aí toda essa galera vai competindo aí, os tempos, ó, vou mostrar para vocês onde estão os tempos, ó, os melhores estão ali, ó, naquela tábua de classificação ali, ó, aí tem os patrocinadores, cada patrocinador montou o seu stand, apresenta o seu Quasquais aqui, né, esse aqui é bonito, ó, vou mostrar esse aqui, ó, esse é de um dos patrocinadores, olha que bonito isso aqui, tem um carrinho humilde aqui, ó, olha que viatura humilde, tem aqui você que está acompanhando, ó, olha que carrinho humilde, ó, fraquinho, né, olha aí, ó, uma portezinha elétrica, ó, tá vendo, esse é de um dos patrocinadores do evento, tá, gente, eles botam aqui em exposição, olha aí, ó, legal, tá, vamos lá, vamos mostrar mais, vamos mostrar mais se vocês querem ver mais, montar aqui, ó, um pórtico, ó, bonitão, ecológico, viva o meio ambiente, vamos preservar a natureza, né, e tem mais brincadeira, ó, a canha assada também se diverte, não vou falar que time que eu torço, mas vai palestra, porque tem palestra aqui, ó, e se tem palestra, tamo bem, lembrando, final do Campeonato Paulista, o Sportsnet vai transmitir ao vivo do Allianz Parque, desse estádio que está aí na foto, ó, o Sportsnet estará em loco no Allianz Parque na final do Paulista, acompanha com a gente, hein, vem comigo, olha que bonitinho, ó, mascotinha aqui tirando foto com a menininha, a menininha é mais bonita que o bichinho, né, mas tá beleza, ninguém vai falar isso pra ele, tá bom, não vamos deixar o cara traumatizado, então aqui, um dos patrocina, olha lá, vai dar beijinho, ó, vamos lá, vai dar beijinho, não deu beijinho, não deu beijinho, ela achou o cara feio, vambora, vamos mostrar mais aqui, ó, São Paulo Electric, olha que legal, tem muito stand bacana, tô ganhando isso faltando uma hora pra corrida, pouco menos de uma hora pra largada, e olha a muvuca que tá aqui, velho, eu não sei se os caras tão tentando ganhar uma Heineken, é bar, olha só que maravilha, todo mundo pegando aquela gelada, eu queria uma gelada agora, mas não posso porque eu tô trabalhando, aqui demonstrando, gente, a Nissan apresentando um dos seus veículos aqui, ó, e pra criançada que não tá entendendo, a criançada que não tá entendendo pamunhas do que está acontecendo, um circuitinho pra eles brincar também, né, porque ninguém é de ferro, então tem muita coisa bacana, olha só, eu não cheguei nem na metade, ainda vai lá pro fundo, ó, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, aqui são os acessos, então essa é a estrutura, ó, estamos atrás, atrás do autódromo que foi montado, então tem toda essa estrutura aqui, ali tem um palco, ó, que vai rolar show, vai rolar toda uma bagunça aqui, ó, vamos lá no palco, é a Fórmula E o E-Prix, aqui as fotos dos pilotos, galera tudo relaxando na sombra, porque o sol tá demais, muito sol, calor fantástico aqui, ó, pra os fãs que não têm acesso aos boxe, você já viu no Sportsnet hoje, ó, já mostrei no Sportsnet o carro, mas aqui tem uma exposição também, eu mostrei lá nos boxe, tá aqui também, pros fãs verem, que não é todo mundo que pode ir no boxe, tá, gente? Ali, olha que legal, o que representa o Brasil mais do que o Pelé e o Carnaval, né? Olha aí o Carnaval representado, ó, cada carro, cada piloto vai ter uma galera do samba, do Carnaval, coisa mais linda do mundo, que é o nosso samba maravilhoso, ó, representado, chupa estrangeiros, nós temos Carnaval, vocês não, tá aqui, então Carnaval representado no E-Prix de São Paulo, legal, hein? Então, isso é um pouquinho dos bastidores do E-Prix de São Paulo, valeu, galera! Fica aí, sportsnet.com.br, há 23 anos, o portal democrático do esporte.